Fala, fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente veio trazer aí uma mega dica pra você que vai salvar você aí de muitas enrascadas, né, no Instagram. Que é quando você reage a algum vídeo, alguma imagem aí nos stories do Instagram de alguém e se arrepende. Às vezes você clicou por acidente, né? Então vamos lá aprender a remover essas reações do stories do Instagram. Vamos lá. Primeiro você vai aqui no seu Instagram. E agora você vai clicar aqui na sua foto de perfil pra ele entrar aqui no seu perfil onde tem suas fotos. Agora você vai clicar lá em cima nos três tracinhos do canto superior direito. Vai aqui em sua atividade. Você vai agora em interações. E vai aqui em resposta ao story. Daí aqui vai ficar todas as reações que você já teve aí com outras pessoas, né? Os emojis que você utilizou, né? E algumas mensagens que você colocou aí nessas fotos, nesses vídeos, os stories dessas pessoas. A primeira é a mais recente, né? Que é, no caso a minha, foi há 20 horas. Tá meio recente ainda. Não faz nenhum dia direito. A segunda foi há quatro dias. A terceira foi há uma semana. A quarta foi há duas semanas. E assim vai. Pra você apagar, né? A reação que você quer. Só é você pressionar em cima dela. Daí você vai aqui, ó. Em excluir. Lá embaixo, no caso. Que automaticamente essa reação será excluída. Certo? Então, esse foi o nosso vídeo. Se te salvou, coloca aqui nos comentários. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. E ativa também o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Ah, também deixa sugestões de novos conteúdos que a gente possa estar fazendo pra vocês aqui nos comentários. Certo? Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.